Música Como é feito o pagamento do imposto de renda na venda de um imóvel? Isso nós chamamos, existe um programa específico para apuração, que chama-se demonstrativo de ganhos de capital. Esse programa, ele não está embutido na declaração de imposto de renda do ano-calendário. É um programa paralelo e você está sujeito a fazer, a apurar o eventual ganho de capital toda vez que você vender qualquer bem. Regra geral, o contribuinte acha que só se ele vender uma casa, um apartamento ou um terreno que ele está sujeito ao ganho de capital. A lei não fala assim. A lei fala que se você vender qualquer bem acima de R$35 mil, você está sujeito a apurar o ganho de capital. Vou dar um exemplo. Não acontece, mas vamos dizer que você comprou um carro por R$40 mil e vendeu esse veículo por R$50 mil ou por R$60 mil. Você obteve um ganho de capital. Aí você teria que fazer, apurar através do programa ganho de capital e pagar 15% do lucro obtido nesta operação. Regra geral, como eu falei, as pessoas só fazem a apuração quando vende um imóvel, um apartamento, uma casa ou um terreno. Então, o custo tributário é 15% sobre o lucro obtido na operação.